Jax, acervo ninho, aquele grande abraço Novinha faz mal tempão que eu tô afim de olhentor Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha faz mal tempão que eu tô aqui de olhentor Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Na janela e na bulgaria só não pode se apaixonar Você tá no vaso de pão, não pode se apaixonar Na janela e na bulgaria só não pode se apaixonar Você tá no vaso de pão, não pode se apaixonar Janta, 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 j Você que trabalha muito pra poder comprar o notebook da minha Aquilo da maçãs é mordida Não tem que parar pro meu te acredita Vai, meu irmão Vem, 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 vem Novinha faz mó tempão Que eu tô aqui de oi em tu Com as amiguinhas Mexendo o bumbum Tô ficando tarado E doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha faz mó tempão Eu já fico de oi em tu Com as amiguinhas Mexendo o bumbum Tô ficando tarado E doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A janice anda com o carinho Só não pode se apaixonar Você tá numa sentidora Não pode se apaixonar A janice anda com o carinho Só não pode se apaixonar Você tá numa sentidora Não pode se apaixonar A janice anda com o carinho Não pode se apaixonar A janice anda com o carinho Só não pode se apaixonar Segura aí Você tá numa sentidora Já tá numa sentidora Já conhece anda com o carinho Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, chega, né? Ih, cabrinho, esse ritmo é esse, hein, meu filho É só produzir isso lá na DK Studio, viu? Vem, vem Solta a atuada Ih, cabrinho Rapaz, quando era mardão, ficava ouvindo essa música lá na roça, lá muito tempo atrás Na roça, nas festinhas de lá na roça de Jurema Pensa numa musiquinha boa Como é bom relembrar o passado, né? Vem assim Foi uma mina linda, danada, enlouqueceu A charada ficou doida quando ela apareceu Sorriso envolvente, jeitinho sensual Pra acabar de completar, deu mole no final Juro, não acreditava no que tava acontecendo Sorria, me olhava, e o clima foi crescendo Fui direto ao assunto, não pude acreditar Chegou no meu ouvido e começou a falar Vem Toma, 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 toma gostosa Uma pata na rachata, você pede que eu te dou Uma pata na rachata, vem aí, tá gostoso Uma pata na rachata, vem Toma, 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 toma Só pede a rachata, vem aí, eu quero ver todo mundo curtindo Só tá zoado nos paredão, viu? Vem que é pressão mundial, é, vem Oi, 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 oi Ae, creme, oi, oi That como do vete, trabou Vai, ó, né? Vem, vem, vem Foi uma mina linda, danada, enlouqueceu Pacharada ficou doida quando ela apareceu Sorriso envolvente, jeitinho sensual Pra acabar de completar, deu mole no final Juro não acreditava no que tava acontecendo Sorria e me olhava E o pinto, o pinto não, o clima né, o clima foi crescendo Chegou no meu ouvido e começou a falar Vai, na tapinha, na pintinha, vai, na sua cachorrinha, vai É muito rastanhada, se você me dá lapada na rachada Toma, gostou, lapada na rachada Você pega e que eu te dou, curte, só tá zoada E aí, tá gostoso, lapada na rachada Toma, 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 vem, vem, vem Toma, gostoso, lapada na rachada Você pede e que eu te dou E aí, tá gostoso, lapada na rachada Toma, 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 vem, solta, zoada Mandaram ozão especial pro meu parceiro Maurício Mega Quadri, dá aquele grande abraço Chegou então, transforme Vem, 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 vem Tava aquele mede assim, quero ver, vem Aquele medezinho de rachada E aí, caribinho, que solinho infectante na mente dos outros E aí, caribinho, que solinho infectante na mente dos outros Ela vai me hipnotizar com a sua tcheca Vai me hipnotizar com a sua tcheca fatal Ela vai me hipnotizar com a sua tcheca Vai me hipnotizar com a sua tcheca Vai me hipnotizar com a sua tcheca Ela vai me hipnotizar com a sua tcheca fatal, ela vai me hipnotizar com que negócio, vai me hipnotizar Vai me hipnotizar Eu não te dou de fora, minha porra já rompe o meu Figuei na tua conta, tua conta, apareceu Ela do rio desceu, desceu, ela do rio desceu Ela do rio, eu não te dou de fora, minha porra já rompe o meu Figuei na tua conta, tua conta, apareceu Ela do rio, eu não te dou de fora, minha porra já rompe o meu Desceu, ela do rio desceu Ela do rio, eu não te dou de fora, minha porra já rompe o meu Corta a zoada Eita O breguinha começou, convida a mulherada Avisa que eu tô pronto, vamos soltar a zoada Liga o paredão, vai ter bagunça organizada Segura a mulher que hoje vai ter catucada É só catucada, só catucada nela É só catucada, só catucada nela É só catucada e ela cai de perna aberta Essa aqui é mais uma da gente, nós produzimos lá do pé de Jaqueira Lá na roça de Jurema Eu, Don Grinho, Quebrinho Saiu bomba, viu? Corta o breguinha começou, convida a mulherada Avisa que eu tô pronto, vamos soltar a zoada Liga o paredão, vai ter bagunça organizada Segura a mulher que hoje vai ter catucada É só catucada, só catucada nela É só catucada e ela cai de perna aberta É só catucada, só catucada nela É só catucada e ela cai de perna É só catucada, só catucada nela É só catucada e ela cai de perna aberta É só catucada, só catucada nela É só catucada e ela cai de perna aberta Vamos dar um abraço pro meu parceiro Del Paredão Que é o Paredão, cheve aí tão transforme Quero ver todo mundo bater nossas músicas no Paredãozinho, viu? Estourando o mei com tudo Vem, vem Solta, Joana Solta, Joana Vem Ai, 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 amo Ela pediu pra me botar e o donguinho botou Ela pediu pra me soca e o creme e o soco Ela pediu pra me dar tapa no pupu Tapa no pupu Essa botada, botada, me topa de no teu poder Acervo, acervo, o estúdio doente Já botada, botada Acervo, o estúdio doente Já botada Ai, 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 amo Só botada, botada, botada no seu cou Só botada, botada Só botada, botada Só botada, botada Só botada Só razoada E crepinho O chequinho chegou Cala o meu parceiro máximo, creche produções Ela pediu pra mim botar e o donguinho botou Ela pediu pra mim só cair o creme em soco Ela pediu pra mim tapar no pupu Tapar no pupu Essa botada, botada Muito forte no teu corpo Essa botada Ai, 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 amor Essa botada, botada É tão forte no teu corpo Essa botada Ai, 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 amor Só botada, botada Botada no seu corpo Só botada Ai, 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 amor Só botada, botada Botada no teu corpo Só botada Ai, 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 amor Mandar um abraço especialmente no restaurante da Silva E comida velha baiana gostosa, viu? Ai, 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 amor Ai, 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 amor A doada Rapaz, ó Carol com o carro me ligando É muita falta de sorte mesmo, viu? Viver e bode E agora não Até o menino tá chorando Eita Tá bom, menino Oh, meu Deus do céu Ó o que diz esse pedro desse vídeo É muita agonia na minha mente A mulher injuriando Eu não sei o que faço não, viu? Mas solta aí, creme Pra gente ver como é que dá, né? O salário tá atrasado O menino tá chorando A mulher me injuriando E ainda tá de boi? Qual foi? A semana Para de chorar A giota me cobrando Batei o motor do carro Na rifa deu 51 E eu joguei 52 Ó que azar da porra Qual foi? 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 Vem! Oh, as horas Rapaz, é uma falta de sorte mesmo É rifa perdendo O motor do carro batido A mulher brigando com besteira Eu não sei o que eu faço mais não, menino Tanta foda de sorte Só Jesus passou devendo minha vida Vem! O salário tá atrasado O menino tá chorando A mulher me injuriando E ainda tá de boi? Qual foi? 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 Vem! Vem! A giota me cobrando Batei o motor do carro Na rifa eu joguei 51 E deu 52 Essa porra aí, viu? Qual foi? 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 Vem, Cleber, vem! O notebook vai travar uma miséria igual Eu vou ter que trabalhar muito Pra comprar um teclado com esse lindinho Mas a gente vai ficar bom, viu? Vai ficar bom, vai ficar bom Rapaz, meu amigo John Falcão Já faz é dia que eu tô com a mente aperreada É um tal de os gato em cima do teado Fazendo um zoado Meu, meu, meu E nem o que deu letra Canta comigo assim um pouquinho Rapaz, eu fico na vergonha de mãe, Chiquinho Tá cantando essas bestajadas Mas, ô mãe Já que é pipoca, nós tá envolvido, mãe Ai, solta a zoada, lasca! Imagina nós dois pelados Trancados dentro do quarto Com o corpo todo melado Se lambendo igual ao gato E os dois fazendo assim, vem! Eita, que isso nem tá de fazer Suar o suar E os dois fazendo Eita, porra! Que agoníssimo quando tem ela Ó, brinca desses dois gatos Que agonia na porra é essa, menino? E os dois fazendo Vem! Vem! Eita, porra! Solta a zoada, porra! E os dois fazendo É de brincadeira, é, moço Eu não aguento mais com essa saudade Na minha cabeça, não E os dois fazendo Eu fico pensando aqui, não sabe, Chiquinho? Que às vezes não podia ir no mato, né, moço? Não, tem que rasgar Só quer dar em cima da gente, mesmo, né? Quer fazer a mão no estrelhado da gente Às vezes quer mantendo Deixar boteiro no negócio Imagina nós dois pelados Trancado dentro do quarto Com o corpo do meu lado Um lambendo igual gato E os dois fazendo assim Já dei isso, mano Agora deu a porra É brincadeira, moço E os dois fazendo Ih, é, ninguém quer pra mó tirar esse gato de cima do teado E os dois fazendo Eita, meu Deus do céu O que que eu faço com esse cara? Vem! E os dois fazendo Vem! Vem! Puxa, quebrinho Rapaz, eu não sei o que mais se eu faço, não A gente pra tal tem que dar um jeito com esses gatos em cima do teado, né? Primeiramente, agradecer meu parceiro John Colcão O rei da cacibinha A letra ficou boa, né, meu filho? Brincadeira Mas tu já gravou o nome da banda, né? Solta a zoada, lasca! Ei, moço O povo pensa que eu sou beijo porque eu sou da roça? Mas não sou beijo não, moço Eu gosto de mulher Eita, não mandei esse áudio no zap, zap aí Apaga, por favor, aí Porque a mulher não vê, pô Não manda esse negócio pra ninguém, não Música, pode Vem! O breguinha começou Convida a mulherada Avisa que eu tô pronto Vamos soltar a zoada Liga o paredão Vai ter bagunça organizada Segura a mulher que hoje vai ter catucada É só catucada Só catucada nela É só catucada e ela cai de perna É só catucada Só catucada nela É só catucada e ela cai de perna aberta É só catucada Só catucada nela É só catucada e ela cai de perna Isso aqui é mais uma da gente, né? Nós produzimos lá, tá de pé de Jaqueira Lá na roça de Jurema Eu, Don Grinho, Quebrinho Saiu bom, viu? Música, 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 Música Avisa que eu tô pronto Vamos soltar a zoada Liga o paredão Vai ter bagunça organizada Segura a mulher que hoje vai ter catucada É só catucada Só catucada nela É só catucada e ela cai de perna aberta É só catucada Só catucada nela É só catucada e ela cai de perna É só catucada É só catucada Só catucada nela É só catucada e ela cai de perna aberta É só catucada Só catucada nela É só catucada e ela cai de perna aberta Manda um abraço pro meu parceiro Deu o paredão Que é o paredão Chega, então transforme Quero ver todo mundo bater Nossas músicas Tá batendo, tá batendo Tá batendo pesadinho Tá batendo, tá batendo Festa, revido, chiquinho Tá batendo, tá batendo Tá batendo um pesadinho Tá batendo, tá batendo Festa, revido, chiquinho Peguei o meu berrante Ilustrei a minha bota Peguei meu paredão Joguei em cima da carroça Chamei a peãozanta E hoje tem balada Candinheiro, luz e LED Revei com sorte a zoada Então, muito bom Tá batendo, tá batendo Tá batendo um pesadinho Tá batendo, tá batendo Festa, revido, chiquinho Tá batendo, tá batendo Tá batendo um pesadinho Tá batendo, tá batendo Festa, revido, chiquinho Você vê uma mulher com um saco de pirulito na mão A rua tá bagunçando a garrafa de água pela metade Que aquilo ali, hein? E tá batendo, tá batendo, tá batendo o pesadinho Tá batendo, tá batendo, mas tá revido, chiquinho Manda a alôzinho pro meu parceiro e o chão, cê dei Tá, cê dei o Mauro de Léo Ah, o Mauro e o Léo lá não soube a Bahia Peguei o meu perrante, ilustrei a minha bota Peguei meu paredão, joguei em cima da carroça Chamei a pia ousada e hoje tem balada Candieiro, ludo e heavy, te realiza de novo, te realiza Tá batendo, tá batendo, tá batendo o pesadinho Tá batendo, tá batendo, festa revido, chiquinho Tá batendo, tá batendo, tá batendo o pesadinho Tá batendo, tá batendo, festa revido, chiquinho Tá batendo, tá batendo, tá batendo o pesadinho Tá batendo, tá batendo, vem Solta, zoando Que diabo é isso? Fica a estúdio na minha mente Eita, agora deu a porra Ecai Estúdio Produções, vem